Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, nessa tarde pedimos que o Senhor nos ajude a considerar essas palavras antigas do apóstolo, para que nós possamos também entender como podemos crescer nisso tudo. Em nome de Jesus, amém. Claro que o tema discipulado é bastante amplo, nós acabamos de ouvir muitas considerações importantes, e o que eu vou falar aqui de maneira nenhuma contradiz o que foi dito pelo reverendo Felipe, mas ele é um outro ângulo do mesmo assunto. E a minha pergunta que eu quero trazer para vocês é como que a gente pode perpetuar algo verdadeiramente importante. Li um livro, alguns anos atrás, um livro muito interessante, que se chama Logo, Logo, 10 tecnologias que vão ou melhorar ou arruinar tudo. É um casal de autores explorando, numa linguagem muito acessível, recomendo para você, algumas possibilidades tecnológicas para o futuro a curto, médio e mesmo a longuíssimo prazo. Um dos problemas que a gente ouve muito nos noticiários é acerca da escassez de recursos. Claro que a gente não vai entrar nas polêmicas políticas, acho que eu não lembrei isso aqui, deixa eu ligar. Ganhei uns minutinhos e não tá ligado. A gente não vai entrar nas polêmicas políticas sobre o assunto, mas algo mais simples. Como que nós vamos nos assegurar de que nossos filhos netos tataranetos terão todos os recursos que nós temos hoje? A conversa passa por biodiversidade, espécies que estão sendo extintas, passa por recursos hídricos, também por recursos minerais. Como que a gente perpetua essas coisas e garante que vai sobrar para os outros? Ou será que quando nossos filhos forem olhar, vai ser que nem quando você chega na dispensa de esperançoso, atrás daquela caixa de bis e não tem mais nenhum? Ou você abre a caixa de bombom e sobrou só o caribe? Se bem que alguns gostam de caribe, né? Não, tem a dos defensores do caribe. São os defensores mais apaixonados que eu conheço. Um dos pastores lá da igreja, o pastor Tarcísio, ele foi na fábrica da garota e um dia me mandou a foto com um quilo de chocolate caribe. Enfim, uma das questões sobre recursos minerais que o livro logo, logo lança é a possibilidade da mineração de asteroides. Veja bem, nosso sistema solar está cheio de asteroides girando em torno do Sol. E sabe do que eles são compostos? Das mesmas coisas que o planeta Terra é composto. Há asteroides que são carbonáceos, alguns têm água e outros elementos úteis à vida. Há alguns asteroides praticamente metálicos, um chamado 3554 Amun, que nem é dos maiores. Mas esse asteroide sozinho estima-se que ele tenha 30 vezes a quantidade de metal que a humanidade já extraiu do planeta Terra. Em um asteroide. E há milhares assim. Há outros asteroides repletos de silicatos, passando um pouco ali de Marte, tem uma baita pilha desses asteroides. E a ideia seria, claro, se acabar a Terra, a gente vai lá e busca. Ou então a gente constrói por lá mesmo as coisas que a gente precisa usar esses metais. E teríamos também neles fontes de vários materiais importantes. Se a gente quiser, por exemplo, estabelecer uma colônia no planeta Marte, para que levar tudo daqui? Metais e tudo mais. Vai buscar lá pertinho, tem uma vendinha ali perto. Se você tem uma loja de materiais de construção abandonada lá, para que levar daqui os materiais? Claro, tem muitas dificuldades envolvidas nisso tudo. Mas o ponto amplo é, como que a gente garante que a gente não vai usar até acabar? E que as próximas gerações terão acesso ao que de mais importante nós temos? Hoje é o assunto do nosso texto. Veremos Paulo instruindo o Timóteo acerca disso. Acerca do maior legado que nós podemos deixar para as próximas gerações. O maior tesouro, mais importante do que metais. Mais importante até do que a água. Como que a gente vai garantir que vai ter evangelho para as próximas gerações, hein? Como? Envolve dois passos. Nosso próprio crescimento e aprendizado no evangelho. E nos assegurarmos de que ele vai ser transmitido fielmente. Um outro jeito de dizer, discipulado. De que nós estaremos obedecendo e crescendo. E nós estaremos treinando os outros no entendimento, na obediência. Para que eles treinem outros, para que eles treinem outros e assim por diante. O resumo da nossa mensagem nessa tarde é, devemos nos fortificar no evangelho de Deus. E ensiná-lo às outras gerações. Simples assim. Vamos ver isso em duas partes. A primeira delas é que nós devemos nos fortificar na graça. E permanecer nela. Verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Nós estamos aqui, queridos, na última carta de Paulo. Das que nós temos. Uma das suas mais pessoais e belas e melancólicas e doloridas e animadoras. Tudo junto ao mesmo tempo. E é uma carta dando instruções ao seu discípulo. Ao seu pupilo Timóteo. Não tão mais jovem assim. Paulo está lidando com algumas coisas finais. E ele sabe que não tem muito tempo. Ele está ansioso por rever o seu Timóteo. Em outro trecho ele fala, eu lembro das tuas lágrimas. Tem alguém que você olha e fala assim, eu lembro das tuas lágrimas. Tem alguém assim na sua vida. Ele quer mais uma vez transbordar de alegria ao encontrá-lo. Ele lembra da sua fé sem fingimento. São coisas que ele diz na carta. Eu lembro da tua fé sem fingimento. Você tem pessoas assim na sua vida? Que você olha para trás e fala, eu lembro da fé daquela pessoa. Eu lembro sim. Mas ele está preocupado. Ele tem alertado Timóteo acerca do evangelho. Acerca de não se envergonhar do evangelho. Ele tem inclusive dado alguns exemplos positivos e alguns negativos que ele trouxe na sessão anterior. Olha comigo. Aí mesmo em 2 Timóteo, por favor. No final do capítulo 1, a partir do verso 15, ele fala sobre alguns maus procedimentos que ele viu entre os discípulos. Ele fala, está ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo, Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia a casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Paulo está falando com Timóteo acerca de pessoas que os dois conhecem. Ele fala de uma turma lá da Ásia que o abandonou. Até mesmo Fígelo e Hermógenes, sabe quem são? Timóteo sabia, é isso que importa. Lembra deles? Me deixaram, Timóteo. Ficaram com vergonha das minhas algemas. Mas ele também fala bem. Ele fala bem de Onesífero, que procurou, revirou Roma inteirinha. Atrás de Paulo. Que o Senhor cuide dele no dia final. Timóteo, você deve ser desses, tá? Não um Fígelo ou um Hermógenes, mas um Onesífero. Mas como? Perceba a continuidade com o que vem antes. Agora ele fala no início do capítulo 2. Tu, portanto, filho meu, fortifica-te na graça. Como Onesífero, que ama o Senhor e me ama, e ama o Evangelho, mesmo o Evangelho aprisionado. Seja como ele. A luz dos maus exemplos dos que me abandonaram. A luz do bom exemplo de quem ficou comigo. Qual vai ser você, Timóteo? Sabe, nós tendemos a achar que nós nunca seremos como Hermógenes. Nós amamos Jesus sinceramente. Que nós nunca seremos como Fígelo. Quando nós não nos conhecemos muito bem, nós achamos que nós sempre somos como Onesífero. Mas Paulo, que conhece Timóteo, que sabe que ele aprendeu as sagradas letras, que conhece-o e sabe que sua fé é sem fingimento. Paulo alerta, fortifica-te, rapaz. Não fica achando que você vai andar bem só porque você está andando bem. A graça que você recebeu fortalece sua vida nela. Não brinca com isso, Timóteo. Tem alguns que eram contados entre os nossos. E não estão mais não. A primeira coisa para o discipulado é que cada um de vocês, irmãos, é chamado a se fortalecer. Para que não venhamos nós a ser como aqueles que quando a dificuldade veio, fingimos que nem sabíamos quem era Paulo, quem era Jesus, quem eram esses todos. Algo que tem que ficar claro para você, cristão. Seja você novo na fé, seja você um líder da igreja como Timóteo era. Você precisa crescer. Sua vida precisa ser marcada pelo crescimento. O pastor Filipe nos falou sobre um discípulo ser alguém que aprende a palavra de Deus e pratica, obedece, vai em frente. A vida cristã é de crescimento no discipulado em semelhança a Jesus. Entenda, isso não é algo passivo apenas, tá? Não é apenas o que Deus faz conosco e Ele faz. Mas do jeito que Deus quis que o crescimento espiritual do seu povo se desse, Ele nos deu meios para que nós fôssemos ativos na participação, no fortalecimento, no crescimento. Quando você vê alguém que não cresce nunca, alguém que segue do mesmo jeito, ano após ano, após ano, após ano de vida cristã, pode saber que está havendo negligência da parte dEle, no que diz respeito ao que Ele devia estar fazendo para crescer. Amanhã a gente vai falar mais um pouquinho sobre o que Deus colocou na nossa vida para crescer. Basicamente, adoração, comunhão e serviço. A gente volta a isso amanhã. Mas entenda, um crente que está há 15 anos apanhando igualmente da mesma tentação, uma década sem crescer, sem aprender, sem avançar em santidade, tem algo muito estranho aí. Sabe quando você reencontra os seus amigos de adolescência? Já aconteceu com você, depois de adulto, você vai lá e um dia você encontra na rua seus amigos de adolescência. Aqueles que você fez coisas que você tem vergonha de lembrar. Não é esquisito quando você olha para eles e eles estão iguaizinhos? Já aconteceu contigo? É estranho. Você encontra, você é com 30 anos de idade, encontra alguém que você conheceu aos 14 e parece que ele continua com 14. O tipo de papo, o tipo de brincadeira, o tipo de ideia, o tipo de conclusão sobre a vida. É até meio deprimente. Ao mesmo tempo como é gostoso quando você reencontra alguém que você lembra e fala, esse cara, essa moça era muito imaturo, credo. Aí você vai conversar e você fala, ué, as pessoas amadurecem, que interessante. Amém, né? É assim na vida cristã, irmãos. Eu espero que quando você reencontrar os seus amigos aqui, daqui a 10 anos, nós possamos reconhecer sinais de amadurecimento e crescimento, de fortalecimento na fé uns nos outros. Se você está aí há 20 anos e não cresceu nada, você está sendo seriamente negligente no seu discipulado, se é que você é, de fato, um de nós. Nós precisamos nos aprender a nos fortificarmos para as estações da vida que o Senhor trará. Por exemplo, na minha Brasília, nós temos um clima muito específico lá. Brasília, todo mundo que é de Brasília sabe que você tem que se preparar para lidar com agosto e setembro. Agosto e setembro são os piores meses, se você pensa em visitar Brasília. Evite esses dois. Todo ano, em setembro, eu falo, por que eu não tirei férias mesmo para sair da cidade? A gente está no auge da seca, é a estação desértica, a estação saárica da nossa cidade. É o mês sem fim. Entre 1º de agosto e 20 de setembro, levam 8 a 10 meses para passar. É um negócio desesperador. A gente já está há 100, 120 dias sem chuva. A grama virou palha. Você não vê mais verde em lugar nenhum. Você olha para o horizonte e vê o que parecem ser nuvens. Você se anima. Olha, tem nuvem. Não tem. Isso se chama névoa seca. É um fenômeno maravilhoso que acontece lá. Os lábios racham. A pele fica parecendo um casco de tartaruga. O nariz sangra à toa. Os olhos não veem direito. É um sofrimento. É um sofrimento. Como é que a gente se prepara para isso? Se você é de Brasília, você se prepara. Você sabe que comecinho de agosto é a época de achar no armário os umidificadores. Todo brasileiro tem pelo menos dois. Tem um de mesa, tem um grandão. É hora de comprar protetor labial, seja aquele carmete com cheirinho de balafine ou não. É a época. Não adianta procurar em agosto. Não acha. Produtos para o cabelo, produto para a pele, produto para tudo isso. Você precisa parar de andar arrastando o pé. Sabe por quê? Não sabe? Anda arrastando o pé. Você sabe o que acontece? Quando você encostar no seu amigo. Tá! Uma faísca. Dá um choque. Você vai produzindo eletricidade estática. Sair do carro em agosto em Brasília envolve uma técnica elaborada. Você tem que abrir a porta, põe o pé no chão. Sem soltar a porta, você sai e fecha. Senão, você vai tomar choque quando você encostar na porta. Vocês acham que eu estou inventando, né? Vocês estão me olhando com olhinhos incrédulos. Não, Brasília, Brasília nessa época é assim. Se você é como eu, você tem que estocar a Legradê. Ou outro remédio para rinite. Ou seja lá o que for que você tem. Descongestionante nasal. Remédios para tosse seca. Enfim. Preparação para toda sorte de coisas de quem vive em Marte. É mais ou menos quem vive em Marte, vive em Brasília. Ali em setembro. Preparação. Quem chega em Brasília no seu primeiro ano sofre. Que é embora nessa época. Depois vê que é normal, dá para viver. Sabe irmãos, a vida cristã também envolve preparativos. Tolo é você que acha que vai enfrentar as intempéries, as estações da vida que o Senhor está para trazer no seu caminho. E eu não sei quais são. Só Ele sabe as estações que Ele vai trazer. Talvez Ele traga estações de luto na sua vida muito em breve. Talvez estações de enfermidade. Talvez estações de sofrimento e tristeza. Talvez estações de bonança e alegria. Não sei, Deus o sabe. Mas o fato é que você precisa estar fortificado, preparado para isso. Como que eu faço isso, pastor? Qual que é o antialérgico que eu tenho que comprar para a minha farmacinha? O creme hidratante, qual é? Bem, você precisa se fortalecer. A gente vai voltar a isso amanhã, mas se fortalecer em palavras, sacramento, oração, comunhão. Essas coisas normais mesmo. Que você negligencia às vezes. Palavras de Deus. Você está, Timóteo, se fortalecendo nas sagradas letras que você aprendeu? Em toda a escritura que é inspirada por Deus e útil para te fortalecer, corrigir, treinar e todas as coisas mais? Ou você tem a seguinte abordagem? Não, uma vez por ano, eu vou na consciência cristã. Eu escuto 90 mensagens em 48 horas e saio com o buchinho cheio de escritura para o resto do ano. É uma vez por ano e pronto. É assim que você faz, é? Ou você está semana após semana ouvindo a exposição da palavra de Deus? Nós temos um privilégio que três quartos da história cristã não teve. Que é de ter uma dessas em casa. Pensa comigo. Em três quartos da história da igreja, ninguém tinha uma dessa em casa. Você tem quantas? Um monte, né? Com espaço para anotação, decorada, com capa disso, com capa daquilo, com comentários, sem comentários. Tem um monte dessas aqui, várias traduções. Você está se preparando para as estações que o Senhor está te trazendo, Timóteo. Sacramentos. Você tem sido alimentado pelo pão e vinho como o Senhor ensina? Você tem se alegrado em ver o batismo quando pessoas são marcadas com água como parte desse povo? A oração, a comunhão cristã, a vida comunitária do povo de Deus, afiando e sendo afiados uns pelos outros? Sendo amigos de tempo ruim ou vocês são desses como essa turma lá da Ásia? Que assim que um de nós se vê em Apuros, desaparece. Ou você é como Onesíforo, que quando um irmão está em Apuros, Ah, meu amigo, eu vou revirar a Roma inteiro, mas eu vou achar esse cara. Note algo importante. Nossa salvação e nosso fortalecimento se dão na graça de Jesus Cristo. Fortalecimento é graça sobre graça. Veja, há um trabalho de fortalecer da vida cristã que ocorre também pela graça de Deus. Alguns pensam de uma forma estranha que a graça de Deus é apenas para eu entrar no reino, é apenas a minha salvação. Fui salvo pela graça, agora é comigo. Não, não é isso, tá? Não é assim que o nosso Senhor nos ensina. Nós somos salvos pela graça, mantidos pela graça e fortificados na graça. Não é na tua própria obra, na tua própria força. Seria inútil. A vida cristã é graça sobre graça. E esse fortalecimento, se a gente voltar ao asteroide do começo, é como uma mineração. Nós somos como esses asteroides. Temos pontas inúteis a serem desgastadas, aparadas. Nós estamos todos misturados no elemento do pecado, que Deus vai gradativamente por meio de processos um tanto dolorosos a nós, extirpando e retirando de nós, à medida que a vida avança. Sim, Ele usa os nossos esforços nisso. É ir mais fácil e mais rápido quando a gente colabora. Mas é Ele operando em nós, tá? É a palavra dEle, os sacramentos dEle, o povo dEle, o cuidado dEle sobre nós. Se não fosse pela graça dEle, havendo transformado os nossos corações, sequer teríamos interesse algum em crescer, em avançar. Sequer nos preocuparíamos com isso. O mero fato de que o pecado te incomoda é uma evidência da graça. Ainda que você esteja sendo um tanto negligente aqui, ó, colá. A graça continuará agindo. Citando o famoso hino Amazing Grace, Maravilhosa Graça, tem um trecho tão bom. Ele fala assim, Foi a graça que me trouxe em segurança até aqui. E é a graça que me levará pra casa. Você tá se fortalecendo na graça, Timóteo? O primeiro passo do discipulado é esse. E junto com ele vem outro. Nós temos que transmitir isso pras gerações futuras. Pra que elas levem adiante também. É o que tá aí no verso 2. Olha comigo. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos. Pra quê? Pra instruírem a outros. Veja que Paulo entende muito bem que não basta Timóteo entender e viver o evangelho. Assim como não bastava que ele, Paulo, entendesse e vivesse o evangelho. Paulo tá pra morrer. E um dia chega a vez de Timóteo. Qual a saída? O que você ouviu de mim e de outros. Transmite a outros. Pra que eles transmitam a outros? Pra quê? Pra que eles transmitam a outros? E assim a gente vai até chegar no Brasil em 2024. O que é esse negócio de ouvir através de muitas testemunhas, hein? Não tá lá muito claro o que esse detalhe do que Paulo falou? Fica a dúvida. Pois afinal, a gente sabe que o próprio Paulo foi o discipulador de Timóteo. Mas talvez outras vozes importantes tenham se somado a isso. Seja como for, a mensagem apostólica não era apenas escrita, era também dada de forma oral. Havia cartas circulando, como aprendemos ao ler o final de Colossenses. Cartas utilizadas com a mesma autoridade apostólica entre as cidades. Mas também tinha uma transmissão oral chegando até ele. Pode ser isso, pode ser que Paulo conta do que ele mesmo falou e do que chegou nele dos ensinos de João. A gente não sabe. O fato é que muitas vozes se juntaram àquele momento para que muitas testemunhas do verdadeiro evangelho treinassem o coração de Timóteo. E o ponto central é que essa mensagem deve ser propagada de forma global, ou seja, se espalhando pelo globo, e transgeneracional, através das gerações. Timóteo não está aprendendo e se fortalecendo apenas para o seu próprio benefício. É para com isso ele ensinar os próximos, para ensinar a homens idôneos, homens adequados e preparados, para que eles também ensinem, para que eles também ensinem, para que a coisa não pare nunca de avançar. Certamente aqui ele tem em mente presbíteros, outros homens preparados para pregar o evangelho. Na primeira carta a gente aprende, por exemplo, Paulo fala sobre o que ele espera de um líder da igreja. Paulo ensinou Timóteo sobre isso. Mas é claro que não são apenas os líderes ou os pregadores ordenados que estão envolvidos na divulgação do evangelho, na transmissão fiel da palavra e no discipulado. Esses talvez tenham uma responsabilidade extra de despenseiros dos mistérios de Deus. Porém todos nós, vocês aqui, a turma de cima, o pessoal da frestinha, a turma do calabouço, todos vocês, todos vocês são chamados a levar esse evangelho adiante. Perceba essa cadeia dourada maravilhosa, essa corrente. O Senhor Jesus encarnado viveu e ensinou muitas e muitas coisas. Morreu, ressuscitou, subiu aos céus de onde virá. Deu aos seus discípulos a grande comissão de fazer discípulos. Veja, ele teve seus discípulos na terra, acabamos de ouvir sobre o chamado deles. O próprio Paulo foi chamado, o único fora de tempo para ser apóstolo. Paulo treinou Timóteo e Paulo treinou um monte de outros que a gente sabe, fora os que não estão listados na Bíblia. E Paulo está dizendo para Timóteo que cabe a ele fazer o mesmo. O modelo está estabelecido, o padrão é esse. Treine a próxima geração, Timóteo, e se assegure de que eles vão entender que eles também têm que treinar a próxima geração. Porque isso é um tesouro que nós temos. A gente não pode gastar todo o bis da caixa. A gente não pode comer tudo e falar assim, tô nem aí para os próximos. Mais importante do que preservar a biodiversidade para as próximas gerações. Um planeta em bom estado e bom funcionamento. Nós precisamos que o tesouro do evangelho esteja circulando pela terra. Daqui a 200 anos, quando nenhum de nós estiver mais aqui. Mas os nossos descendentes estarão. Claro, se o Senhor não voltar antes disso, né? A gente não sabe. A gente precisa ter certeza de que isso vai acontecer. Esse é o maior dos tesouros que nós podemos deixar às próximas gerações. Mais útil do que silicatos metrais preciosos. Mais útil do que petróleo, do que ouro, do que ar e do que água. É o santo evangelho de Jesus Cristo. A boa nova de que todo aquele que nele crer, será salvo. O evangelho do qual ninguém precisa se envergonhar. Porque é o poder de Deus para a salvação de todos os que acreditarem. Seja um bruto de um asteroide judeu. Seja um bruto de um asteroide gentil. Veja, nós sabemos acerca de Jesus. Por quê? Como que você sabe acerca de Jesus, hein? Porque funcionou. Se não tivessem levado a sério. A gente não estava aqui. Funcionou. Timóteo levou adiante. E as gerações depois de Timóteo levaram adiante. E assim foi, assim foi. Claro, a gente está falando do ponto de vista meramente humano. O Senhor faz como Ele quiser. Ele não permitiria que o seu evangelho se perdesse. Mas o ponto precioso é justamente que Deus escolheu fazer assim. Ele escolheu fazer de uma maneira tal que a gente discipulasse os nossos filhos. Fossem os filhos do corpo ou os filhos da fé. E assim eles fossem levando e levando e levando. Aliás, essas coisas se juntam. Como o William Hendrickson me lembrou muito bem. Transmitir o evangelho é uma das melhores formas da gente se firmar no evangelho. Já percebeu isso? Que uma das formas mais bacanas de você mesmo se fortificar na palavra de Deus é justamente ensinando-a. Se preparando para ensiná-la. Você já percebeu que quando você precisa ensinar algum assunto, você aprende muito sobre ele, né? Porque você sabe que você precisa aprender além do que você tem para transmitir. Seja um trabalho de faculdade, seja uma apresentação no trabalho, seja o que for. Se você quer ensinar culinária, você tem que treinar bem culinária para ensinar. Se você quer ensinar alguém a fazer uma receita, muitas vezes nas famílias tem isso, né? A vovó tem um bolo secreto que a vovó faz. E o povo está meio preocupado de que vovó talvez morra sem ensinar. A turma está lá, a vovó está envelhecendo, né? Pois é. Alguém aprendeu a fazer o bolo mesclado de coco? Ninguém aprendeu. Ela se recusa a ensinar. Sério? É, ela diz que vai morrer com ela o segredo. Não, que desespero. Não, vovós não são assim. Mas um dia a vovó reúne as filhas e fala, vou ensinar para vocês o bolo. Aí tranca a porta, ninguém conta, ninguém filma, é de boca em boca, assim por diante. E ela faz um treinamento. E faz, e é tudo meio sem medida. Quanto de açúcar, vovó? Ah, assim. Aí ela faz dois negócios. Quanto de coco, vovó? Ah, duas raladas. Duas raladas? Quanto tempo no forno? Não, você tem que ficar vendo, não tem tempo. Você vai vendo, depende do forno. Quando aquela crostinha, enfim. Você sabe como é. É isso que a gente tem que fazer também. A gente tem que ensinar. E quando a gente se prepara para ensinar, a gente deixa mais claro na nossa mente quais são as coisas que a gente aprendeu. Talvez você nunca tenha pensado sobre como que você faz bem uma coisa que você faz bem, até o dia em que alguém te pediu para ensinar. E aí você para para pensar nos processos que você já internalizou, que você já faz de algum jeito e vai. Professores sabem disso. Todo mundo que já teve que ensinar sabe disso. O discípulo que leva a sério a obra de ensinar outros, para que outros ensinem outros, ele cresce mais rápido. Porque ele percebe que se ele não crescer, ele não vai ter como transmitir. E a gente precisa fazer isso acontecer, gente. De maneira mais formal, no contexto da igreja, quando o seu pastor prega para você, ele está fazendo isso. Mas de muitas outras maneiras, nas conversas boca a boca, nos estudos familiares, no momento de culto público ou privativo, nas conversas de amigos, na rua, no trabalho, puxando o Deuteronômio 6 ao sentar, ao levantar, ao ir para o trabalho, ao voltar do trabalho, na conversa no caminho, na conversa de volta da escola, o tempo todo ensinando as próximas gerações. E deixando claro para elas, um dia vai chegar o seu dia de ser quem ensina. É por isso que a gente se envolve, é por isso que a gente manda missionários, e é por isso que a gente treina, prepara, comissiona, envia missionários para lugares onde ainda não chegou essa notícia. Por quê? Porque a gente tem um tesouro para dar na mão daquela turma. E a gente precisa que o tesouro se espalhe por lá também. Veja, tudo isso é acerca de entendermos que Deus está fazendo uma obra de fortalecimento da graça conosco, mas que você não é o único objeto dessa ação de Deus. Deus cuida de você, mas você não é o único beneficiário desse cuidado. Todos ao teu redor devem ser abençoados pelo cuidado que Deus tem para contigo, o ensino gracioso que Deus te dá. Perceba, a vida cristã não é individualista, não é acerca de você chegar ao céu depois que você morrer. Às vezes a gente pensa isso. O evangelho diz respeito a, para onde eu vou quando morrer? Eu e Deus e pronto. A gente vai falar mais disso amanhã ao pensarmos sobre culto público. Não. É acerca de você se tornar parte de um povo que vai chegar ao céu. Você não vai sozinho não, bem. Você vai de galera. Nós vamos juntos. É acerca de você fazer parte de um povo que está sendo lapidado por Deus e que vai chegar no céu. E no processo de chegar lá, você vai fazendo de tudo para se assegurar que mais gente vai estar aprendendo depois de você. Para falar para quem vem depois. Para falar para quem vem depois. Porque, sei lá, se em 3024, vai ser que edição da consciência cristã em 3024? É só mil mais, né? Essa vigésima sexta. Milésima, vigésima sexta. Será que o pastor Euder aguenta até lá? Se tem alguém que aguenta, é ele. Os seis eu não sei, mas ele aguenta, talvez, né? Mas como que a gente garante que vai ter evangelho? Sei lá se vai ter Brasil, se vai chamar outra coisa. Olha o mapa mundo. O mapa mundo, quantos países ali tem o mesmo nome de mil anos atrás? Quantos? Nenhum, né? Certeza que daqui a mil anos o nosso mapa mundo vai estar bem remodelado, com novos nomes, novas fronteiras? Certeza que vai. Novos impérios, novas divisões, novas junções. O importante não são as nações, não são os países. O importante é a nação feliz que se chama pelo nome de Jesus. Aquela nação que tem no Senhor, o seu Deus. Essa nação não é uma unidade geopolítica. Essa nação é a igreja. É a nação feliz que se espalha pelas eras. Que desde os tempos de Paulo e Timóteo, conta para os filhos e conta para os netos. E conta para quem vem chegando. E a gente vai contando. É acerca de um povo do qual você faz parte. E no processo, até você chegar lá no céu, você vai se assegurar de que tem mais e mais gente entrando conosco. E a gente vai cantando as músicas acerca dele. Porque a gente precisa que as músicas penetrem a cascadura da nossa pele. E habitem os nossos ossos. O pastor Felipe escreveu um livro sobre música e culto. Recomendo também. Sabe por que é importante você aprender boas músicas cristãs? Porque são elas que vão estar com você no seu leito de morte. Você já viu isso acontecer, não viu? Vovó pedindo, canta aquela. E os netinhos cantam emocionados. A gente está aprendendo músicas que vão se tornar parte da gente. Vão furar a cascadura desse asteroide bruto aqui. Para sermos lembrados dele até que ele venha. Cantando uns com os outros e uns para os outros até que ele venha. Ouvindo mensagem após mensagem. E cada uma delas. Cada uma das pregações. Das centenas de pregações que você ouve todos os anos. Pensa em quantas pregações você já ouviu na sua vida. Se você é crente desde a infância. Pelo menos 50 por ano, vai? No mínimo dos mínimos. Se é uma vez na semana na igreja. Se você não ouve em outras ocasiões também. Se você vai no culto de manhã e de noite, 100. De quatro. Fora as outras. Cada uma dessas é um golpe do Senhor Jesus. Com sua palavra. Na tua cascadura. Talhando você a asteroide. Fazendo de você algo precioso. Essa mensagem está soando todos os dias pelo mundo afora. Hoje, domingo. Tem inúmeros lugares neste planeta em que a mesma mensagem está sendo transmitida. Alguns são debaixo de árvore na floresta. Outros são em lugares de adoração para dezenas de milhares de pessoas. Com o som da melhor qualidade imaginável. Outros em teatros, em hotéis, em velhos cinemas. Alguns em lares. Outros escondidos. Alguns nas prisões. Alguns nos parques. Tem gente fazendo o que Paulo mandou Timóteo fazer. Conta para os outros. Vai contando. Até que ele venha. A gente vai cantando e a gente vai orando. Orando sozinho ou orando em grupo. Agradecendo, pedindo, implorando. Confusos, gratos. Às vezes chorando, às vezes gargalhando. Até que ele venha. E lembrando uns aos outros sobre as promessas. E se precisar, a gente vira Roma de cabeça para baixo. Para não sermos amigos de tempo bom, mas amigos de tempo ruim. E não deixamos nenhum dos nossos pelo caminho. E vamos precisar fazer assim, porque o caminho é difícil. E faremos isso. Até que ele venha. E molharemos com água os que se juntarem a nós. Alguns usam mais, outros usam menos. E faremos isso. Até que ele venha. E geração após geração. Vamos pegar pão. E vamos pegar vinho. E beber e comer, brindando uns aos outros em memória dele. Até que ele venha. E nisso está a vida. Manter o tesouro correndo. Contando para os outros. Lembre-se do que Paulo vem dizendo. Ele ensinou Timóteo a não se envergonhar do Evangelho. Nem dos que são do Evangelho. Ele ensina a ser como Onesíforo. Estar disposto a virar Roma de cabeça para baixo. Em busca de um dos dele. E a não ser como esses que o abandonam. E aqui ele mostra que nós, Timóteos, nisso tudo temos de continuar crescendo. Nisso nós amaremos melhor. Semeando e plantando. Até que as gerações futuras o encontrem. Uma autora chamada Tish Warren, ela colocou de uma forma muito bela. Eu vou ler para vocês. Sobre a experiência que é estar num culto com gente muito diferente. Ela diz. Deus ama e se deleita nas pessoas nos bancos ao meu redor. E me desafia a achar beleza nelas. Amar essas pessoas na terra é ver Cristo nelas. Viver entre elas. Receber conjuntamente palavra e sacramento. Tenho histórias de conhecer companheiros de igreja que, primeiramente, eu pensei que nunca iria gostar. Mas que ao longo do tempo se tornaram preciosos ao meu coração. Aí ela fala. Há um homem idoso com quem eu ia à igreja anos atrás. Um viúvo com cabelo lambido puxado para trás. Sapatos super polidos. E um sutil cheiro de cigarro e de gelol. Quando fomos apresentados, ele disse algo meio ofensivo e pareceu excêntrico. Mas ambos continuamos indo à igreja e com o tempo eu vi como ele servia os que estavam perto dele. E eu ouvi mais da sua história. Ele andava mancando e tinha dor crônica. Eu comecei a ver o tamanho do sorriso dele quando ele percebia as crianças dançando após o culto lá no fundo da igreja. E comecei a gostar dele, talvez até mesmo a amá-lo. Ele manqueja toda semana pelo corredor da igreja em direção à mesa da comunhão. Um homem velho, quebrado, meio ríspido, com arestas a aparar e às vezes até meio maldoso. Mas lá vai ele, mancando rumo à redenção. Sabe, queridos asteroides, nós todos somos assim. Todos nós estamos manquejando no rumo de Cristo. E no caminho a gente vai apoiando uns aos outros, como não? E aplicando os remédios de Cristo uns aos outros, nos fortalecendo na graça. E a gente precisa se assegurar de que as crianças que hoje estão por aí e que ficam brincando e correndo vão entender que a gente está contando para elas sobre um tesouro, que nós todos somos garimpeiros. Essa é a nossa profissão. É um trabalho de mineração. Deus nos limpa e nos minera e nos ajuda nesse crescimento. Amemos nossos irmãos, não somente os do presente ao nosso redor, mas todos aqueles que o Senhor vier trazendo para nós. Amemos aqueles que são estranhos e difíceis. E deixa eu contar um segredo para você. Esse processo que está tão dolorido de te fazer ficar polido, vai funcionar. O Senhor vai levar adiante a sua santificação. E vai levar adiante o maravilhoso conhecimento da boa nova, de que ele morreu na cruz e vive para sempre. A terra vai se encher do conhecimento disso, como as águas cobrem o mar. Que tal sermos instrumentos dessa mineração? Topa? Dói, tá? E cansa também. Mas nada se compara a ver essa cascadura saindo. De nós e dos outros. Aleluia. Vamos orar. Louvado seja, Senhor, porque chegou até nós. Teus discípulos foram fiéis no mandamento. E chegou até nós. Dois mil anos depois, aqui estamos com a mesma notícia. A notícia cruzou o Atlântico. A notícia chegou ao Brasil. E chegou a cada um que está aqui. Alguns chegou via seus pais. A outros através de um amigo. Talvez alguns tenham ouvido de uma forma misteriosa. Uma mensagem num vídeo que recebeu, nem sabe como. Mas chegou. E pedimos, Senhor, que continue nos fortalecendo na graça. E nos ajudando a sermos fiéis nisso. E Jesus, oramos. Amém. Amém.